Hey, Michel Vilares aqui! Hoje eu tenho uma novidade muito legal pra vocês. Acabou de chegar o meu Scorp. Hoje, a data desse vídeo é dia 15. Eu encomendei ele no dia 7 e ele chegou agora. Achei que foi muito rápido por ser pela AliExpress. Já vi muita gente que demorou um mês e bastante tempo pra chegar e eu fiquei muito impressionado de chegar tão rápido. Então, a gente vai fazer um unboxing junto desse equipamento e vamos ver o que eles mandam aqui de fábrica. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí e mande esse vídeo pra algum amigo porque esse gimbal tá em alta. É um dos mais baratos e custo-benefício pra você que é filme major. Beleza? Então, vem comigo que aqui eu te conto tudo. Então, pessoal, aqui ó. Chegou. Ó, eu sei que é da China. Tá escrito aqui, Custom Declaration. Nós vamos abrir o negócio. Vamos ver aqui, peraí. Tá, vamos aqui. Beleza. Vou fazer um unboxing. Essa modalidade de vídeo que tá em alta, né? Pra caramba. Bem embalado até, digamos assim. Então, beleza. De alguma coisa, né? Tem que mandar como chegou. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. A caixa tá um pouco amassada, mas acho que não vai afetar em nada em questão de funcionamento do equipamento. Então, vamos abrir. Ó, bem tranquilo. Sem usar caixa. Vamos lá. Um, dois, três e... Uou! Olha que nós estamos aqui. Olha só o cheiro... De coisa nova. Você acredita? Então, aqui, pessoal, ó. O nosso manual, ele tem em todas as linguagens, inclusive o português, tá bom? Ó, perigo. Não ligar o gimbal quando você estiver fazendo balanceamento e a instalação da câmera. Acho sensacional a empresa que se organiza pra fazer uma parada dessa. Canei aqui, você vai parar lá nas mídias sociais dos caras, você acredita? Então, tá bom. Fechou aqui. Olha só. Aqui tá o nosso... Isso. Corp. Deixa eu tirar com todo cuidado do amor. Ó, que robusto é esse negócio. Aí, ó. Conseguem ver? Tá vendo? Ó, bem robusto. Ó, aqui tem uns controlezinhos, ó. Tá vendo? Aí tem todos aqueles negócios. Os adaptadores. Meu, olha que negócio bonito. Deixa eu apertar aí pra vocês verem, ó. Chega aí, ó. Ó. Eu vou estar super recomendando, assim que eu testar pra vocês, olha só. É assim que você vai estabilizar a sua câmera, assim, ó. Uuuu! Uou! Uuuu! Parece até uma metralhadora, né? Pega a metralhadora, vai! Zoeira! Zoeira! Brincadeira! Olha só, cara. Ó, o botão. Meu, olha. É muito confortável isso daqui. Vamos ver. É um negócio aqui que eu quero ver. Ó, olha o que eu quero ver, mano. Que isso aqui foi o que fez eu comprar esse rolê aqui. Se não for assim, eu não quero, entende? Ó. Você vai pegar aqui, ó. Nessas abas aqui do lado, ó. Pra você ativar o tripé. Tá vendo, ó? Ele é meio duro. E tem que ter todo o cuidado pra você não quebrar. Tá vendo? Ó aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Tem uma leve aba aqui, ó. Só que ela é meio dura, tá vendo? Tem que tomar todo o cuidado pra você não danificar o equipamento. Tá, ó. Tem uma abrinha aqui pra você tirar o tripé, ó. Devagar, porque é duro mesmo. Não fica com medo de colocar até o final, mas com muito cuidado, tá, ó. Colocou assim. Colocou assim. Pronto. Tá aí. Tá vendo, ó. Essas perninhas, elas são bem duras. Porque o equipamento é novo. Então, ó. Pra você guardar também é bem duro. Tá vendo, ó. Mas acho que... Olha como é robusto, ó. Você coloca a força, coloca pra trás. Tá parecendo até uma metralhadora. É a metralhadora, vá. Zueira. De perto. Aí, ó. Haha. Vamos lá. Coloquei. A gente não manuseia ele assim, tá? É assim. Então... Tá vendo? É, cara. É o equipamento robusto. De novo, hein. Cheiro de novo. Cara, robusto. Não é pesado. Olha o escorpiãozinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Qualquer coisa eu dou o zoom depois, ó. Aí, ó. Tá vendo? Cara, eu achei muito legal. Ó, na mesa aí. Como vocês podem ver. Ele é bem robusto. Ele tem dois USB-C's, ó. A parte de contra que vocês podem ver. Essa parte que a gente vai fazer os ajustes de gimbal e tudo mais. E é isso. Eu não vou testar ele agora. Eu vou deixar pra um outro vídeo. Esse aqui é só unboxing, tá? Então, ó. Tá na mesa. Gimbal. Vamos ver o que mais tem aqui nessa caixa. Pessoal, queria pedir desculpa pra vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim, ó. Câmera, microfone de lapela. Pra trazer um review de qualidade. E aí é muito chato, porque geralmente eu uso câmera de celular pra fazer essas coisas. Mas é meu primeiro unboxing, tá? Então, vamos lá de novo. Tem esse negócio, que parece ser um... É, um bastãozinho, ó. Tá vendo? Ó, um bastão. E depois eu vou ver o que cada um desses itens é, tá? Aí, ó. O que mais nós temos aqui? Temos essa caixinha. Que deve ter cabos USB, eu acredito. Vamos abrir. Ó. Tem todos os negócios do Gimbal aqui dentro. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Temos... Essa presilha aqui, ó. Que veio. Essa presilha aqui que veio. Nós temos... Mais esse item aqui, ó. Tá? Deixa eu ver por baixo desse negócio aqui. Pode ter vindo. Não. Tem mais nada, ó. Tá vendo, ó. Mais nada. É só isso mesmo. Como se já não tivesse vindo coisa pra caramba. Eu queria elogiar a Fiutec. A gente tá acostumado a falar que a China não vem nada de qualidade. Certo? Mas, pra vocês verem, ó. Vamos lá de novo. Recapitulando, ó. O Scorp. Vou deixar a parte do controle virado pra cá. Pra vocês verem melhor. Tá bom? Temos o Scorp aqui. Temos isso aqui, ó. Como eu já falei. Já veio, ó. Acho que é um extensor. Ou algum outro. Esse aqui eu achei que uma qualidade boa até. Depois eu tenho que testar. Tem que saber pra que serve tudo isso. Temos esse negócio de ferro aqui. Temos esse outro negócio aqui. Temos o manual. Como vocês já estão acostumados. Aqui, ó. Trouxe um box. E temos esses cartãozinhos aqui de fidelidade. Só isso. Tá? E a caixinha com as ferramentas. Eu acredito que deva ser cabo USB. Ó. Tem umas molinhas aqui, ó. Bem básicas, ó. Tudo isso daqui de cabo. Tá vendo, ó. Tudo isso daqui de cabo. E, ó. Chaves. E o nosso famoso. Aqui, ó. Um plate. Mini plate. Tá vendo? E eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo. Só pra fazer um boxing mesmo. Eu sei que muitas vezes eu não olhei pra câmera. Porque também o intuito não é eu fazer um vlog disso. O intuito é só eu abrir esse negócio. Fazer um boxing. Mostrar pra vocês o que vem aqui no ScorpC. Tá? Como eu falei pra vocês. Eu comprei ele no dia 7. Chegou no dia 15. São 7 dias. Chegou muito rápido. A compra foi pelo AliExpress. Nesse link aqui, ó. Nesse print vocês podem ver. Então, nos próximos vídeos. Eu vou fazer meus testes aplicados. Há vídeos de banda de rock e de metal. Há vlogs. Então, eu vou ir pra parques e tal. E eu vou ver como é que ele se comporta no trabalho do dia a dia. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem esse vídeo. Deixa seu like. Encaminha pro seu amigo filmemaker. Deixa seus comentários e dúvidas. Que eu vou tentar solucionar todos. Beleza? Esse formato desse vídeo é um pouco mais simples, tá? Mas é só pra ajudar vocês que não querem cometer o erro de comprar. E acabar se arrependendo e tudo mais, tá? Depois eu vou montar a minha câmera nele também. Eu vou precisar da ajuda do meu celular pra conseguir filmar isso. Mas é isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.